Chegando aqui agora na terrinha, graças a Deus, olá pra vocês viu, tá um trânsito caótico desde lá do pedágio e não tem nada pessoal, a faixa do Waze é que eu não vou mostrar pra vocês, não vou segurar o celular porque ali na frente tá marcando aqui que tem um polícia, então pra gente não tomar uma multa, mas tá marcando até aqui a faixa vermelha. É aqui, daqui pra frente já não tem mais, velho, é trânsito, não é acidente, não é nada, só tem essa entrada aqui pra Vitória da Conquista e a saída também, então tá aglomerando em muito caminhão, carro, fiscalização da PRF. Ai o Luizinho passa direto, graças a Deus. Luizinho não fica parado nesses comandos não né, né? É, graças a Deus. Vou cortar no meio da cidade, não tem erro tá? Se vocês queiram viajar, pretendem passar por aqui, tanto faz vocês pegarem ali pro lado direito do anel viário, do lado esquerdo, vocês vão sair no mesmo lugar, não dá nada. O legal é vocês passar um dia por aqui no meio, uma outra viagem passa pela direita, uma outra passa pela esquerda e vocês vão ver o que é melhor, né? Vai muito de sorte. Às vezes o anel viário fica travado, né? Porque tem muita, muito cruzamento, a galera que vai ali pros bairros e etc. Ó, Conquista, joia do sertão baiano. Ei, minha terrinha natal. Terrinha natal do Luizinho. Aqui a rodoviária do lado direito, pessoal. A noite aqui, ó, é um ponto perigoso, tá? Não se engane não com a cidadezinha aqui da Bahia que é muito perigoso, pessoal. Aqui tem muito vagabundo, a galera daqui não tem muita dó, tá? Então, tome cuidado. Vou passar por aqui e fique ligeiro. Esse ponto aqui que a gente tá agora é um ponto de prostituição. Então, à noite aí tem muita prostituta, vamos dizer assim, né? Garota de programa, né? Acho que é tão feio falar isso, prostituta, né? Mas vocês entenderam, é um lugar que não dá pra dar mole, não. Então, tranquilo, hein, né? É só aqueles por isso que eu acho mesmo, viu, Ney? Rapaz, duas horas de trânsito aí, cê tá doido. Não mais, mas duas horas. Ó, por Deus. Vou gravar um pouquinho aqui, galera, pra vocês verem como é que é. Hoje é domingo, por isso que tá fluindo bom assim. Mas no dia de semana aqui já é mais um pouco lento, tá? Já não anda tão bem igual nós estamos andando aqui agora. Fica a dica aí, se for passar aqui no Domingão, cês tão vendo aí que é de boa. Aí, se for no dia de semana normal, aí o fluxo é maior. O bom daqui da cidade, pessoal, são os lanches. Ó o preço do álcool. Ó o R$4,69, aqui tem uma máfia da peste de combustível. É bom abastecendo a cidade ali, porções ali pra frente, sabe? Cidadezinha aí mais pra frente aí é mais barato. Cês vão ver, ó. R$4,69, eu nem olhei a gasolina. Deixa eu ver esse outro aqui. Consegue ver, irmão? Nem tô vendo. Nem vi, não. Como eu tava dizendo, né? Aqui tem uns lanches muito bons. Tem peruas, aquelas peruazinhas que a galera aí vende os lanches. É muito bom mesmo, pessoal. Nem já comeu aqui, ela sabe, né? É muito bom. E qualquer um que cê vai aí, o pessoal capricha mesmo nos lanches. É. Com ovo, milho verde. Cê pede do jeito que você quer. Ó, vamos ver esse outro posto ali. R$4,65, né? Pra conseguir ver o álcool aqui, pessoal, ia passar o preço aí pra vocês aí do combustível, mas o posto tá lá do outro lado, eu não consegui ver direito. R$5,80. R$5,80 a gasolina? É. Então R$4,69. Não, R$6,30. 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 Cortamos aí por dentro de boa, rapidinho. Eu ia gravar pra vocês aí, mas o sol tava batendo bem de frente. Aí a imagem não fica legal. Eu e a Nenê, nós tava tentando aí ver o valor do combustível, mas justamente o sol tava encandeando a gente. Vamos ver se aquele outro ali dá pra ver, né? Você conseguiu ver de quanto? R$6,30. R$6,30 a gasolina e o etanol R$4,69. Olha lá, R$6,30. R$6,30 ali também? É, R$4,45. R$5,90 é o diesel. Aí não dá pra ver direito porque a placa tá do outro lado, pessoal. Aqui em Vitória da Conquista o combustível é muito caro. Na dica que eu dou pra vocês aí, é abastecer, igual eu fiz, né? Abasteci lá naquele rodo rede, na gasolina. Então a gasolina eu já sabia que eu ia passar de Vitória da Conquista. Eu vou abastecer lá em planalto, poções, lá já é um outro valor. Aqui tá R$4,69 e o etanol. Vocês vão ver que lá vai tá mais barato, né? Assim eu imagino, porque sempre foi assim. São exatamente 5 horas e 47 minutos e estamos aqui na cidade de Poções. Parece que já é até mais tarde, né? Mas não é. A meta, gente, é chegar em Jequié. Chegar em Jequié, amanhã eu vou ter que achinelar pra Natal, viu? Vamos ver o que que vai acontecer. Como eu falei, né? Tô vivendo de oportunidade. Se tiver oportunidade, enxergar bem. Senão fica pra próxima. Bora lá em Jequié. Eu não sei se tem hotéis ou pousadas bacanas, viu? Aqui tem. Porque já passei por algumas aqui bacanas. Assim, de aparência, né? Tem até um restaurantezinho ali, ó. Chalé do Rio. É. Se eu também bater o zóio aqui e gostar de alguma coisa, eu paro aqui. É, exatamente. Bato o zóio, é que essas pousadas de pôr de gasolina assim eu não curto muito, porque fica muito barulho e tem umas menininhas também que trabalham aí, né? Não nesse posto, né, pessoal? Alguns, né? Vou aplicar numa pousadinha legal hoje. Pra ter um descanso bacana. Porque eu já tô dirigindo, ó, desde ontem, das oito e meia da noite, agora já são sete, perdão, cinco e quarenta e nove agora. Então já são o quê? Vinte e três horas, né? Vinte e duas horas. Vinte e duas horas aí já. Estrada, noite, dia e agora é noite de novo. Eu quero dormir num lugarzinho legal. É o mínimo, né? Tomara que eu tenha sorte, porque aí às vezes a gente vê a aparência do lugar, quando vai ver, uma buquirana, velho. Rapaziada, parece que deu bom aqui. Foi o que eu falei pra vocês, né? Nós estamos andando na oportunidade. Olha que coisa incrível. Estava passando ali no sentido contrário daquela carreta lá, ó. A carreta tá subindo, né? Mas estava vindo no sentido contrário. Olha essa pousadinha. Olha o nome da pousada ali, ó. Pousada Aguiar. Por incrível que pareça, o proprietário da pousada é um terapia na BR também. Aí é o carro dele, uma captiva, ó. O senhor bem simpático. Precinho camarada aí, ó. 180 conto. Aqui já pode pôr o carro aí, já. Onde está aí que já pode pôr? Acho que sim. Eu falei, ó, vou dar uma volta ali pra divulgar aí a sua pousada. Dizendo que muita gente para aqui também. Aqui já tem ar-condicionado, tem tudo. É só pôr lá no fundo. Bem cedo. Por que é cedo? Sei lá, umas quatro horas. Vem cá. Amanhã partiu o Natal, né? É. É, meu povo. Já dei um rolezinho aí com a Nenê e a Sofia. O Arguinho vai ficar ali essa noite. E eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do quarto. E deixar como um ponto de referência também aí, caso alguém queira, né? Se hospedar aqui, é bem legal, ó. Tem bastante quartos, tem pra lá também. O senhor Walter, que é o proprietário aqui, é bem simpático. E o quartinho aqui, ó, bem aconchegante. Uma caminha de solteiro pra Sofia. A caminha de casal pra mim e Nenê. Ar-condicionado, TVzinha, chuveirinho quente. Banheirinho bonitinho. Top de linha, pessoal. Ó, se querer tirar qualquer dúvida, tá aqui o contato dele, ó. Só dar um pause aí na tela aí. O nome dele é Walter. Ó, se você querer sair de madrugada, é só tocar a campanha. Tem uma campanha lá embaixo que ele me mostrou. Tem Wi-Fi. Agora aqui a operadora, claro, ele tinha a minha team, mas não sei porquê não pegou aqui o 4G. Enfim. Tá aqui a BR-116, né? 710, não sei se é o número daqui. Mas qualquer dúvida é só chamar ele aí, beleza? E esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês aí no próximo vídeo, que vai ser o nosso segundo dia de viagem, tá bom? E amanhã partiu Natal. Será que nós vamos conseguir chegar em Natal, né? Vamos! Deus, o que será? É isso aí. Nenê, você não mostrou não, né? Vamos lá, você gravar uns aí, meu senhor? Ah, ele falou que eu que comi... Comprei 4 cachorros quentes. Pessoal, me ajuda aí. Tava com desejo de comer isso aí, viu? Quanto que custou cada cachorro quente, Nenê? 3 reais. 3 reais. Gente, é uma vergonha, né, velho? De São Paulo, 10 reais. 10 conto. Quando acha de 10 conto isso aí? É isso aí. Né, Fred? Dá um oi. Tudo isso sozinho. Quem é isso? Eu vou mandar cortar a sua língua, hein? Tudo isso sozinho. E eu já comi uma pastela. E ainda eu comi o que lá na pracinha? É que eu não filmei, que eu não levei a câmera. Caldo de mocotão. Caldo de mocotão. Mandei um pra dentro, hein? Mas estou aqui quase passando mal. O bicho tá forte aí. Eu falei pra ele, o cão é forte. Ele comiu. É isso aí, pessoal. Beleza? Espero vocês aí no próximo vídeo. E deixa o likezão se não for inscrito. E se inscreva no canal. Dá essa moral aí pra gente, tá bom? E fui que fui. Tchau.